Salve, salve, heróis! Dume 1, mais uma vez, canal Rush My Magic. Dessa vez, galera, trazendo pra vocês aí, sobre o astrólogo... Opa, deixa eu ajustar a câmera aqui, ela tá meio viradinha, deixa eu botar ela direito, tá, beleza, vira pra cá, sobe um pouco, tá aí, beleza. Deixa eu acender a luz, esqueci de acender a luz. Ah, agora sim. Dia 31 de outubro, Halloween, e, bem... Chegou um evento aí pra vocês catarem o novo personagem, o Tiger, né, alguma coisa assim, o nome desse bicho, né, isso? Pelo menos, é, é, é... Trigger, trigger. Então, mas não é sobre isso que eu vim falar. Primeira coisa, eu queria agradecer, galera, finalmente chegamos aos 3 mil aqui no Rush My Magic, finalmente. Queria agradecer aí todo o carinho, todo o apoio da galera, 3 mil agora, galera, 3 mil. Estamos aí quase chegando ao nosso terceiro aniversário, né, em março a gente completa o nosso terceiro aniversário no canal. E vai ter sorteio, vai ter um sorteio exclusivo pra galera do Match Rush, e vai ter um sorteio exclusivo pra galera do Arena of Valor. É, um gift card de 10 reais pra cada um, certo? Eu ainda não sei como que eu vou fazer, é, porque eu tenho que esperar virar o mês pra conseguir arranjar os gift cards. Tanto que já faz quase 2 semanas que eu não faço sorteio de gift card, nem lá na StreamCraft, e nem no canal da Diana. Então, eu tenho que esperar virar o mês, tá meio complicado. Agora vamos falar sobre o que interessa aqui do vídeo, que é o astrólogo. Eu vi que o Nox também fez um vídeo aí pegando coisas no astrólogo e tudo mais. Bem, eu queria mostrar pra vocês do astrólogo. Vocês podem ver que o meu astrólogo já tá nível 4, então aqui vocês já podem ver o que dá de benefício no astrólogo nível 5. São 2 gratuitos por dia, mas ainda me falta um bocado pra isso, tipo, preciso de mais 39. Fiz 41, preciso de 39 ainda. Mas vamos lá. Eu vou gastar o gratis do dia. Beleza. Gastei isso. Ótimo. Eu vou perder... Nossa, mas se eu fizer isso eu vou perder muito, mano. Mas eu acho que vale a pena. Provavelmente eu vou perder 2 ou 3 nessa evolução aqui, ó. Mas ainda assim subiu. Opa, só perdi 1. Ótimo. Os outros 2 foram pra 20 certinho. Agora eu finalizo. Agora eu finalizo. Então eu finalizei. Beleza. E agora eu quero mostrar a vocês, caso vocês queiram comprar com diamantes... Essa aqui, ó. Comprei. Hum, esse aqui veio bom pra caramba. Esse veio delicinha, mano. Olha isso. Eu finalizei e olha quanto que eu ganhei. Que maravilha, hein. Quando veio douradinho é uma delícia. Aí. Beleza. Gastei de 50 de novo. Eu acho que os de 50... Uh, mais 2 com douradinho, mano. Tá bom demais isso aqui. Finalizar. Corre o risco de eu perder aquele... Quando tá com 15 ou mais, corre muito o risco de você perder, né. E perder o douradinho não vale a pena. Bem, os 2 de 50 vale muito a pena você fazer. Os 2 de 50 vale muito a pena. Porém, os de 100... Aí você já começa a ficar mais complicado. Por quê? Porque como eu já mostrei lá no vídeo que eu apresentei... Se você pagar 100, ó. E conforme os níveis vão aumentando... Você vai recebendo um extra. Se eu pagar 100 aqui, eu recebo 115. E eu vou pagar 100 aqui. Se não vier dourado... Veio, veio dourado. Ótimo. Se vier dourado, ótimo. Porque vai dar pra você bater acima de 100. Então, você gastar 100 e recebe mais de 100, tá valendo. É melhor do que comprar naquele coisinha. Mas, se não vier... Você acaba saindo no prejuízo, ó. Aqui eu tô de boa. Deixa eu ver. Corre o risco de eu perder 2, né. Eu vou tentar. Perdi os dois. Mas, subiu ainda o valor. Porque eu ganhei 5 da coisinha. Então, ganhei 50. Perdi 40, né. Mas, ganhei os outros ainda. Finalizo aqui. Beleza. Vou no de 100 de novo. Olha aí o que eu falei, ó. Não veio nenhum dourado. E aí... Olha isso. Eu já vou ter que finalizar. Eu já vou ter que finalizar. Porque, senão, eu vou sair muito no prejuízo. E, ó. Ganhei 84. Ganhei 84. Vou fazer outra de 100. Não veio de novo dourado. Quando não vem dourado, complica muito. Complica muito. E eu vou ter que finalizar. Mas, essa eu ganhei 95. Então, o prejuízo não é tão grande. Vou fazer a outra de 100. E aí, vai vir de 150. Não veio dourado de novo. Dá pra fazer mais uma. Ótimo. Oh! Com 13 estourou, cara. Com 13 estourou. Bem, ganhei 84. E agora, o de 150. O de 150 é aquele que... Realmente, eu fico assim... A única vantagem de você ganhar... Pegar o de 150... É... Você aumentar o nível. Aqui, ó. Disso aqui. Aumentar a contagem nisso aqui. Porque, fora isso... O de 150 é muito prejuízo. Porque, se não vier o dourado... Você se quebrou. Ó, vou fazer o de 150 aqui, ó. Veio dois dourados. Nossa, aí... Aí valorizou pra caramba. E eu vou fazer mais uma. Espero que não estoure aquele 13 ali, né. Ficou com 19. E aí, valeu a pena. Valeu muito a pena. Porque, olha só. A gente tá ganhando quase 400 por 150. Aí, valeu muito a pena. Mas, se não viesse os dourados... Eu teria saído num prejuízo absurdo. O de 150 realmente é questionável. O... Os de 50... Tem que fazer. Mesmo que não venha dourado. Os de 100... Você torce pra vir dourado. Agora, os de 150... Aí é mais complicado a situação, né. E agora, vamos lá, que eu quero evoluir aqui. O look. Vai, amigo. Me dá a última estrela. Isso, obrigado. Ótimo. Agora, vamos voltar pro rack. A última... Ah, não dei. Tá, beleza. Falta até um pouco pra fechar o rack. Tá, de boa. Boto só um pra fechar o rack. E depois eu botar o look. Mais 8 também. Bem, eu já tenho fechado a Mira, a Jojo e o Jacob, né. E com isso, meu time tá ficando... Tá quase chegando a 550. Aqui, ó. Quase chegando a 550. Com o fechamento do rack e fechando o look, eu fico com 549,5. Ou seja, quase 550 mesmo, né. Tá bom pra evoluir esses personagens. Tá bacana. Aí, depois que eu fechar esses... Que é o time que eu tô utilizando na arena, né. Aí eu vou começar a botar só o equilíbrio. Botar equilíbrio em todos os personagens. Pra subir 1k no poder de cada um, né. 1k 1.1 no poder de cada um. Pelo menos assim, nos que eu mais uso e nos que vocês mais pedem nos Testando o Time. Falando em Testando o Time, faz um tempo já que eu não trago Testando o Time pra vocês, né. E eu queria também... Falar aqui com vocês. Eu devo fazer um Testando o Time, uma live hoje, mais tarde. Uma live especial de Halloween. Eu realmente tô tentando arranjar uma base. Porque lá na Staincraft eles falaram que se você fizer maquiado, fantasiado, ou jogos de terror, você... Você vai ter chance deles fazerem com a Endrop na sua live. Então eu queria fazer isso com o pessoal, né. Mas não sei se eu vou conseguir a base e o lápis pra poder fazer a maquiagem. Mas, conseguindo ou não, hoje vai ter um Testando o Time lá na Staincraft, certo? Provavelmente a partir das 19h. E amanhã, ontem, no canal lá do Professor Leonardo, né, o meu canal, que vai estar o link pra vocês... O circulozinho pra vocês se inscreverem caso vocês queiram. Então, ontem teve a segunda aula lá, e amanhã vai ter a terceira aula. Então, se a galera puder comparecer pra dar uma força. Porque a aula de ontem só bateu dois alunos. Pô, foi triste ontem, foi triste. A primeira aula tinha batido sete. E a de ontem bateu apenas dois. Então, espero poder contar com a galera aí, né, nesse projeto. Tô tentando... Porque, assim, eu preciso que o pessoal esteja presente nas aulas também, pra gente poder... Pro pessoal poder levar dúvidas e coisa e tal. Pra gente poder debater. E eu dar um norte aonde estão as dúvidas do pessoal e coisa e tal. Só que se o pessoal não aparece, como é que fica? Eu tenho os planos de algumas aulas. Mas... Eu posso pular assunto pra tirar dúvida. Ajudar. O objetivo é esse. Eu tô aqui pra ajudar. Então, gostaria muito que o pessoal desse essa moral lá. Então, amanhã, às oito da noite, vai ter aula lá no canal do professor Leonardo. Vai aparecer aí o círculo pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreverem lá no professor Leonardo. E o círculo também, pra caso vocês não conheçam, poderem se inscrever no canal do Nox. E... Queria agradecer muito aí o apoio do Nox e da Diana aí, por toda a divulgação. O Nox na parte de Magic Rush, a Diana na parte aí de Arena of Valor. Toda a divulgação que ajudou aí a gente conseguir bater esses 3 mil seguidores. 3 mil inscritos aqui no YouTube. Então é isso, galera. Pra quem quiser assistir a live hoje mais tarde. Eu não sei se minha internet tá boa o suficiente. Talvez eu faça nas duas plataformas. Aqui no YouTube e lá na StreamCraft. Caso a internet esteja boa. Caso não esteja, só na StreamCraft. E o link tá na descrição. Então é isso. Valeu aí. Abraços a todos. E eu fui. Tchau. Tchau.